E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo Menta, seja bem-vindo mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre animes de terror, aqueles animes que dão medo, que trazem calafrios para a gente, aquele arrepio na coluna ali, sabe? A gente fica com medo, que a gente apaga a luz e a gente não aguenta e vai lá acende ela de novo. Isso mesmo, esses animes que a gente vai falar sobre eles, tá bom pessoal? Peguei os melhores que todo mundo gosta, essa lista é bem bacana, mas antes de qualquer coisa, deixe o like, se inscreva no canal que isso é muito importante, papel e caneta na mão e vamos anotar essa lista para você conferir. O primeiro anime dessa lista pessoal, que a gente vai estar falando, é Parasite pessoal. Esse anime fantástico, que eu não dava nada para ele, comecei a assistir ele ali como um anime qualquer e na hora que eu assustei, estava louco maratonando ele, porque o anime é muito bom. Esse anime é mais voltado para ficção científica, mas tem o gênero do terror incluído nele pessoal. Vamos à história desse anime, sem muitos spoilers. Esse anime conta a história de um jovem ali que está dormindo, de repente no meio da noite, um parasita ali entra na sua mão, ele vê, ele acorda naquele momento e ele vai amar uma corda no seu braço e esse parasita não consegue entrar no corpo dele, simplesmente fica na mão. No outro dia, naquele vai assustar, o parasita dominou o braço dele pessoal, mas não alastou para o resto do corpo. Então os dois tem que interagir juntos ali, né, para viver na sociedade e lutar com alguns monstros ali pessoal. Na verdade aqueles parasitas ali pessoal, eles matam as pessoas homens, sabe? Eles são como se fosse uma espécie ali que veio para extinguir a raça humana. Então se eu começar a falar mais, vou empolgar, vou entregar o anime. Mas é um anime top pessoal, ele não deixa de mostrar cenas ali com muito sangue, muita ação e muitas coisas legais que você tem que conferir. Anota esse anime aí, se você não tiver assistido, assiste. Parasite pessoal, número 1 dessa lista. Outro anime que não poderia ficar dessa nossa lista tenebrosa, essa lista de arrepiar é Trepromissé de Neverland. Mas vamos abreviar para Neverland. Esse anime conta a história de um orfanato no meio de uma floresta, com crianças ali com roupas brancas, bonitinhas, fofinhas, mas super inteligentes. E quem toma conta dessas crianças só nome é mulher, chamado Mama. E durante um certo período, eles adotam algumas crianças. Durante esse período, uma criança é adotada ali e ela esquece um brinquedo. Duas crianças ali mais inteligentes pegam esse brinquedo à noite e vão lá, sendo que elas têm uma restrição de não ir no portão principal ali. É uma regra que não pode ser quebrada. Mas o brinquedo foi esquecido, elas quer levar. No ano que elas chegam ali, se deparam com uma cena de arrepiar. E você quer saber o que vai acontecer, você vai ter que assistir esse anime, pessoal. Só sei que o mistério é fantástico, é de tirar o fôlego. Na verdade é um gênero de terror. Esse anime não tem tanto sangue, vou mentir para você não. Mas é um anime que te deixa tenso. É um anime que te prende. A categoria terror de realmente te quentar nele. Porque o primeiro episódio é de tirar o fôlego. Vale a pena você assistir. Então pega a canetinha e anota. Outro anime que não poderia ficar de fora dessa lista é um anime com mulheres lindas numa escola ali com pessoas super inteligentes. Mas essa escola é invadida por zumbis. Isso mesmo, zumbis ali matando geral. High School of the Dead, pessoal. Esse anime é muito bom. Ele conta a história de um jovem. Ao redor dele várias garotas ali lutando contra zumbis. Numa escola que foi atacada, os zumbis apareceram do nada. A história não revelou ali ainda, né? Não revelou nada. E esse anime é muito foda, pessoal. Tem muito fanservice para os danadinhos que gostam aí de um, né? Umas mulheres mais lindas tem muito isso. Lutas e armas, pessoal. Não dispensa tiros. É muito raro você ver animes com bastante armas e zumbis, pessoal. É muito foda. Esse anime eu fiquei louco por ele. Tô fazendo até uma série aí falando sobre a segunda temporada, sabe? Não vou dar muito spoiler. Depois que você acabar, você vai clicar nesse outro vídeo. Vale muito a pena você conferir. High School of the Dead. Não deixe de assistir esse anime porque ele vai te prender. Ele é bem rápido, mas um anime ótimo. Outro anime amedrontador que todo mundo fala que ele é um dos mais tenebrosos, na minha opinião não é muito não, mas muitas pessoas falam que é um dos mais terror até o momento chamado Anoter. Esse anime conta a história ali de uma menina que tem um tapa-olho no rosto ali e todo mundo naquela escola ali finge que ela não existe, que ela não tá ali, tudo. Parece que tem um aluno ali que morreu e tem um mistério e várias mortes acontecendo. E no meio daquela situação, outro garoto, ele começa a se aproximar daquela garota, tentando resolver o mistério, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo por trás daquelas mortes, pessoal. E é um mistério danado. A gente vê a foto ali sendo retirada da turma e de repente aparece na foto uma pessoa que não deveria aparecer. E esses são os mistérios que a Anoter conta, pessoal. Muitas pessoas, na verdade, não gostam do final. Dizem que é meio ruim. Mas eu achei até legal. Mas você vai ter que assistir esse anime e me contar nos comentários o que você achou dele, pessoal. Confesso que é um anime que tem hora que te deixa um pouco tenso. Mas, assim, não é aquele terrorzão. Ele é mais um suspense voltado pro terror, pessoal. Então vale a pena você conferir. Anote. Anota aí esse Anoter. Piadinha sem graça, né? Vamos pro próximo. Outro anime que não poderia ficar de fora dessa lista é Tokyo Ghoul, pessoal. Esse anime fantástico que conta a história do protagonista Kaneki, né? Um jovem ali, pequeno, magrinho, que se apaixona por uma moça que gosta de literatura assim como ele. E ela induze ele a se encontrar ali e, de repente, naquele encontro, ela ataca ele. Ela é um monstro, uma criatura. E ela quer comer ele, literalmente. Não é comer, namorar, não. É comer mesmo, pessoal. Ela é um monstro. E um acidente acontece pra sorte de Kaneki, né? Cai umas coisas ali por cima, mata ela e machuca ele muito. Assim aponta ele quase morrer. E eles fazem uma cirurgia. O sangue dele, o corpo dele ali, entra em contato com o dela e ele ganha poderes daquela criatura. Então ele tem que se alimentar de carne humana. Ele começa a entrar num dilema muito ali, que ele não quer se alimentar, pessoal. Um negócio é muito doido. Eu contando assim, não fica tão legal. Mas se você assistir esse anime, você vai ficar louco. Porque é um dos melhores animes. Você vê a história de Kaneki ali. Ele não quer se tornar um monstro. Mas ele começa a ter habilidades diferentes. Começa a ser atacado por outras criaturas ali, pessoal. E a história vai se propagando. Esse anime é um anime fechado. Tem uma continuação dele chamado Tokyo Ghoul RE. Modificou muitas coisas, né? Se você talvez nunca assistiu, você não vai entender no momento. Mas depois você vai pular por essa outra saga, que é totalmente diferente. Mas vale a pena você conferir esse anime. Tokyo Ghoul é um dos melhores animes de todos, pessoal. Ele te traz alegria, suspense, terror, adrenalina. Você fica louco pelo próximo episódio, pessoal. E você quer ver muito crescimento de Kaneki ali contra aquelas criaturas. É muito bom. Vale a pena você conferir esse anime. Próximo anime que também vai entrar nessa lista chama Angels of Death. Esse anime conta a história de uma jovem ali, uma adolescente bem novinha. num lugar ali fechado, correndo de um maníaco com uma foice. Aquela foice ali sabe que a morte usa? Sabe com aquela curva? Isso mesmo. Ele vai atrás dessa menininha tentando matá-la e perseguindo ela. Como se fosse aquele filme antigamente de psicopata. Ela vai fugindo e tal. No decorrer da história, ela se alia a ele para eles fugirem daquele lugar ali. Que na verdade parece um manicômio, uma coisa parecida com isso. Parece um lugar fechado que ninguém consegue sair. E só tem loucos psicopatas ali. E um tentando matar o outro. Além desses dois personagens principais, tem outros psicopatas ali loucos, pessoal. E esse anime é fantástico. Ele tem um desenrola da história bacana. Parece até um romance, uma coisa assim. Mas o foco ali é a tensão voltada para o terror. Esse anime é um anime curto que você vai assistir rápido. Mas é um anime que vale a pena você conferir. No final da história vai te surpreender muito. O final dele, pessoal, é bem diferente do que você imagina quando você começa a assistir esse anime. Então vale a pena você conferir, pessoal. Um anime ótimo para a sua lista. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do principal, que é deixar o like. Se inscrever no canal, isso é muito importante para o nosso crescimento. E deixa aí embaixo qual desses animes aí te surpreendeu. Qual que é o melhor dessa lista? Ou até mesmo de outra. Deixa aí embaixo que eu tô curioso. Talvez a gente faça uma parte dois. Então deixa esse seu anime de terror favorito aí embaixo, pessoal. Essa lista é muito top. Eu gostei de todos esses animes de assistir. Vale muito a pena você conferir. Se você não assistiu, assista. Talvez a capa engana. Mas todos esses animes são ótimos. Até a próxima. Valeu!